Música Muito boa tarde, Imi. Prazer ter vindo aqui no nosso programa pra representar o pessoal do Vila Pizza Bar. Quanto tempo que você já tá lá? Faz pouco? Trinta dias. Olha, pouquinho. Tá gostando? Já criou várias coisas. Pelo menos a Ellen disse que você tá bombando ali já, ajudando horrores dentro da cozinha. É, já fizemos algumas coisas diferentes já. É, e esse prato foi você que inventou? Você que criou? Não, não. Esse, acho que foi a Ellen. Ah, é? Foi a Ellen que criou? Foi, ó. E vocês, então, agora só pegou o jeito, ela explicou como é que faz? Tá vendo? A Ellen depois ela pode vir aqui também, vai contar um pouco, né? Vamos ver se ela sabe cozinhar mesmo, né? Ou ela só deu as dicas. E aí, esse prato é o que tá participando do festival? É, esse é do Sabores de Jundiaí. Sabores de Jundiaí. Estamos aqui com os nossos copos, ó. Vamos mostrar pro pessoal em casa? Todos os dias a gente tá mostrando, porque quem não conhece o festival, olha, o Festival Sabores de Jundiaí, você tem que ter, você vai pegar um passaporte, em qualquer um dos restaurantes, vai carimbar o seu passaporte, e com seis carimbos, você pode levar pra casa, olha, você vai lá e troca por um conjunto desses copos, e depois de mais seis carimbos, vocês conseguem trocar por um copo. São dois copos de cerveja, que são lindos, muita... Como disse o pessoal, está bombando. Aumentou a procura lá também no restaurante? O pessoal já tá indo carimbar bastante o passaporte? Já. Tá? É muito bom, né? Esse festival aqui veio pra dar uma... É, divulga bem, né? É. Ajuda bastante. Os restaurantes da nossa cidade, né? Pra fazer esse prato, o que a gente vai usar aqui, chefe, hoje? Manteiga. Aham. Cebola. Sal, um pouquinho de pimentão reino branca. Alecrim. Filé mignon. O talharim. Creme de leite. O queijo parmesão. O shimeji, o shiitake e vinho branco. Ah, ó. E o shimeji, eu tava até vendo aqui, que é interessante, que tem uns que são mais escurinhos, eu até questionei. Então, tem... Esse é o branco. Existem dois tipos? Eu não conhecia. É? Esse aqui é o branco. Esse é o branco. Esse aqui é... Mas é fácil de encontrar também? Pode ser feito com qualquer um dos dois? Eu acho que pode ser feito com qualquer um dos dois. Mas na receita tá como no branco. No branco? Muito interessante. Eu nunca tinha visto um mão pra vender, mas a gente experimenta, né? Bom, a gente começa por onde? A nossa receita. Aquecer a água aqui, enquanto tá... Dá uma escalfada no talharim, e já vamos dourando aqui o mignon, a cebola. Então tá, vamos começar. A gente vai colocar... Você vai colocar água aí? Vai, isso. Pode colocar, vamos lá. Esse talharim já tá pré-cozido? Já. Ah, então tá. Agora a gente só vai dar uma aquecidinha nele, né? Isso. Tudo bem. Então vamos lá. Acho que ele é esse tipo. Esse aí. E é o outro. E aí, o que vem agora? Vamos lá pra preparação. Agora já é o mignon, já. Esse que é o urupê. O que significa urupê? A Ellen pode falar? Você sabe? O que a Ellen me explica depois o que é o urupê pra gente? Cogumelos, olha lá. Hã? Cogumelo. Ah, olha lá. O cogumelo em Tupi-Gurani. Olha que demais. Muito bom. Tem tudo a ver com o Brasil, né? Ah, sim. Ó, a gente coloca aí manteiga e a cebola. Cebola. Vai o quê? Refogar. É, vamos deixar ela dar uma douradinha nela. Aí a gente tem que dourar a cebola na manteiga mesmo. A manteiga dá um gosto diferente, não é isso? É, fica diferente do azeite, né? Fica. Ela é muito utilizada na culinária francesa, o pessoal gosta bastante de manteiga, né? Usa bastante. E aí? Você põe aqui assim, já. E como é que é que é lá no restaurante? Muita gente pede esse prato, o que mais sai lá no Vila? Porque a gente sabe que é uma pizzaria, as pizzas lá são deliciosas, estão bem fininhas. Se for beijar, você come uma pizza inteira, né? De tão fina, assim ó, pra uma massa bem fininha. É, esse aqui como faz? Porque é uma semana, né? Que saiu no festival, mas já estão pedindo sim. Durante a semana tem saído sim, todos os dias. E depois, de repente, podia até entrar, né? O Nugo já tava no cardápio ou não tá no cardápio? Não, não. Eu acho que vai ser incluso agora no... Vai incorporar, né? Vão pedir tanto que vai ter que ser incorporado no cardápio o fetutine. Bom, a gente vai começar... Como que a gente sabe que a cebola tá pronta aí pra esse prato? Foi, ela fica um pouquinho mais escura. Ah, entendi. Então você vai refogar até ficar escuro. Tipo, ela dá uma cristalizada nela, sabe? Aham. Olha o cheirinho, gente, na manteiga, que é demais. E aí... Ah, o alecrim vai agora? Vai. Então vai dar um sabor aí pra essa manteiga também. E o legal é colocar ele fresco. Isso, ele fresco. Faz diferença colocar o alimento quando você coloca a erva, assim, o... Ele fresco e... Ou então também seco, que tem desidratado? Então eu acho que o desidratado, você não sente tanto o cheiro dele. Olha esse perfume, não é? Saiu já... Ele desidratado você não sente, você não percebe tanto. Esse... E isso daí vai tirar e vai colocar um sabor também, agora já na manteiga. Isso. Já vai dando sabor pra manteiga. Às vezes o segredo mesmo de um bom prato é isso, né? É esses toques aí da... Do tempero, né? O que faz a diferença. No prato. Você fala às vezes, hum, que delícia. Por isso que o pessoal fala, lembra que é o tempero da avó, Aquela coisa que você nunca sabe, né? É, quando eu fui conversar com ela, ela me perguntou isso. É? Tempero da avó. Ah, é? Pra ser contratado? Pra ser contratado lá no Villas tem que ter o tempero caseiro, é isso, Helen? Não é aquele tempero... Aí agora é. É. Ah, agora vai com a carne e vai junto. Isso. Gente, que pena que vocês em casa não conseguem sentir o cheirinho que tá aqui. Tá demais, sensacional. E a filé mignon, a gente pode trocar por alguma outra carne também? Se quiser que combine com esse prato, Chef. Ah, se você gosta de uma carne mais densa, né? Aham. Porque o filé mignon é bem molinho, né? Sim. Não gosto se você quer uma carne mais, um pouquinho mais resistente, né? Mas aí você tem que cortar uns cubinhos menores, senão ela vai ficar dura. Qual que a gente pode colocar? Aqui? Deixa aqui, ficaria legal. Mal capra. Ah, é? Combinaria bem também. Mas aí você já não corta assim, corta em cubo menor. Menorzinho. É porque esse daí ele já vai cozinhar, mas você já não precisa se preocupar muito com ela ficar macia, né? Com a textura dela, né? É, verdade. Aí a gente vai aqui colocar um pouquinho de sal. E aí a pimenta? Pimenta do reino branca. Pimenta do reino branca. Ela não é forte? Não é como a outra, né? É mais... É mais suave. Olha lá. E a carne aqui está pegando uma corzinha já. E os ingredientes estão passando pra vocês aí na tela. Depois vocês podem conferir tudo no nosso site. Já está lá, inclusive, a nossa receita. Se vocês quiserem conferir de pertinho ali, item por item, não deu tempo de anotar? É só entrar no nosso site, no www.pegagiteai.com.br barra receitas, né? E aí você vai pegar as receitas do nosso programa. Olha! Quanto de vinho que a gente usa nessa receita? É o vinho branco. Vinho, vinho branco. Quanto que a gente usa de vinho aqui? 50 ml. Ah, é? 50 ml de vinho. E ó, tá aí. O que você precisa, chefe? Que eu te ajudo, hein? Eu tô aqui pra te ajudar. Esse dente pra eu reservar o mignon... Precisa colocar... Tem um potinho pra gente colocar. Nós vamos pegar lá pra dentro. A produção vai pegar. Pra gente colocar o mignon. Quer ele dourar? Uhum. A água já tá quentinha? Tá começando, né? Eu não sei se eu... E agora eu acertei. Gente, olha a cara dele. A carinha do prato. Tem um pronto aqui que vocês estão saboreando aí. Deixa eu pegar aqui a... O nosso recipiente. Pra colocar o mignon, chefe. Só pra reservar aí. E a gente tem aqui o shimeji e o shiitake. Ele já vem limpinho? Tem alguma... O jeito que tem que limpar pra gente fazer eles? O que que a gente... Então, eu depois que eu corto... É. Eu passo ele na água, né? Pra... Então a gente corta. É legal cortar primeiro, porque você vai conseguir tirar bem aquela sujeirinha, né? A areinha que às vezes fica, não é? Isso. Gente. Fettuccine, gente. Que delícia esse macarrão é... Ele é diferente do espaguete, né? Porque ele é achatadinho, né? É. Ele é mais... O espaguete, ele é cilíndrico. É. Eu gosto desse. Como se fosse um canudinho. É. Eu sou mais... Eu gosto mais desse do que do... Do espaguete, ó. E esse molho que vai ficar um molho... Ele vai ficar... Não vai ficar um molho branco, na verdade. Parece, né? Lembra um pouco. Mas é um molho com bastante carne, né? É. Você vai usar a própria... A própria corzinha aí que solta do mignon, né? Esse caldo do mignon aqui é que eu uso ele. Que já tá quase lá. Já. Um pouquinho aqui. A gente não pode cozinhar muito também, não é isso? Porque o mignon também fica mais durinho se você passar do ponto? Ah, ele é grelhado assim, né? É. Cozido já não. Aqui a gente só vai deixar ele dar uma... Pegar um pouquinho mais de... A cor, né? Aham. A gente não quer que ele fique assim, cozido aí. A gente quer que ele fique mais... Grelhadinho mesmo, né? Então, reduzir um pouco aqui esse caldo. E aí vai do gosto de cada um também, né? Quem gosta mais ao ponto, né? É a mesma massa, né? Bem passado, aham. A massa também, se você não gosta de palharinho, você pode pôr espaguete. Pode usar. É uma boa ideia desse molho, o que vai, né? O complemento aí do nosso macarrão. Apesar de que porque não tem tanto molho, assim, pelo que a gente pode ver aqui. Mas é que é um... É um... Bem caprichado mesmo. Não tem miséria com a quantidade de mignon. Não. Não, né? Esse é o prato mesmo, gente. O que tá participando do festival lá. 400 gramas de mignon. Olha, bastante. E ó. E o cheirinho e o alecrim fez uma diferença mesmo, né? E o vinho, na verdade, vai junto com o chimé e o shiitake depois? Isso, é. A gente vai dar uma puxadinha nele, chimé e shiitake na manteiga. Aí depois já entra com o vinho. O vinho. Depois o creme de leite. Ah, o creme de leite por último. Pra não... É... Pra não... Coalhar, né? Deixa eu segurar a panela aqui. Pra ajudar. E como é? Que dias que são mais cheios lá no restaurante? Que vocês não param na cozinha? Pra lá e pra cá? Final de semana? Final de semana é mais feliz. Né? Já de que eu tava olhando no site do Vila, gente, a programação lá é enorme. Tem um monte de coisa. Pode a semana inteira tem coisa pra você fazer lá no Vila, viu? Tem muitos shows, né? As bandas. Às vezes vocês vão falar. Tem o site deles que a gente vai passar pra vocês pra mostrar. Ó, www.vilapizzabar.com.br. Vai entrar lá, você vai conferir toda a programação, o dia. Vai escolhendo o que você quer. Hoje já tem show lá, amanhã, final de semana já começa antes. Não precisa só esperar sábado e domingo pra sair de casa, não. Né? Ó. De terça a domingo. De terça a domingo, olha lá. Tá vendo? Terça a domingo, programação recheada. Sempre eles levando várias pessoas lá, muitos shows aqui da nossa, pessoal da cidade. Agora? Pega. Qual? Esse? É o shimeji e o shiitake agora ele está colocando. São cogumelos, pessoal, pra quem não conhece, quem nunca trabalhou, então tá indo direto, ó, tá vendo? Direto pra frigideira. Eu gosto muito. Eles dão um toque diferente, né, no prato. O pessoal sempre que fala que é o fung, é o outro, né? É, o fung é aquele desidratado, né? Desidratado, né? Então, esse que é, quando você vê, quando você vê que é o fung, ele é desidratado. Esses daqui, não. Fica bom também. Fica bom. Risoto. Risoto ao fung, né? Hum, é tudo de bom. E agora? E agora? Residu, molho madeira, risoto ao fung, tá bom. E aí? O vinho. O vinho. O vinho. O vinho. Ah, tributos. Ah, o pessoal tá avisando aqui que eles vão voltar com os tributos em 4 agora de outubro, é isso? Os melhores acústicos dos... Ah, setembro. Setembro. Dia de setembro agora. E os melhores acústicos da Sandra de Saia. Roupa nova. Ai, que delícia. Que bacana. Muito show. Olha, shows imperdíveis então, pessoal. É... Quem não gosta, né? Sandra de Saia. Roupa nova. As pessoas às vezes falam, né? Roupa nova. Dizem que até hoje que é um dos shows que mais bomba assim, né? O pessoal ama roupa nova, não é isso? Vai sim se divertir. Ó. Colocamos aqui. Ele que... Qual que é o ponto que a gente sabe? Pra ele não ficar borrachudo, ficar no ponto certinho aqui o nosso shimeji e o shiitake. Ah, esse aqui você deixa bem. Dois, três minutinhos e já tá bom. Ele vai murchar? Ele vai chegar... Ele vai mudar o tamanho dele? Não, ele não reduz muito não. Não? Não. Então eu só deixei aqui, coloquei o vinho. Quanto de vinho que a gente colocou? 50 ml. 50 ml de vinho. Colocou ali, vai deixar agora ele pegar um gostinho. Isso. Depois acerta o sal. E? Aí já vem o... O creme de leite. O creme de leite. E o nosso fetutine. Olha que a Aninha tá aqui, já. E já estamos quase no fim da nossa receita. Olha lá. Agora vai o sal. Já faz tempo que você é chefe? Cozinha? Como que começou? Eu falo que hoje em dia a gente só vê homem, né? A maioria dos que vem aqui agora, tudo homem pra cozinha, né? Na verdade, eu fui pro Senac, né? Ah. Em Alas de São Pedro. Mas a princípio, eu não fui pra cozinha. Ah. Eu fiz curso de garçom e pra barman. Aham. Aí depois trabalhando lá no próprio Senac, eu me interessei. Em fazer o curso? Pela cozinha. Aham. Aí eu comecei a procurar, né? Como eu já tava dentro do hotel e é uma escola, aí foi mais fácil pra mim. Ah, entendi. Porque é realmente... Qual que foi aquele... Não é... Onde que foi que você foi? A Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Ah, então é um curso escola. É um hotel escola. É um hotel escola. Que demais. É bem legal isso mesmo, né? Aí você já aprendeu na prática e você foi se interessando pelo ramo da cozinha. E depois... É, eu fui fazendo, na verdade, fui fazendo estágio, né? Como eu trabalhava no hotel como garçom, nas horas de folga eu ia pra cozinha fazer tipo um estágio, né? Aham. Eu fui aprendendo. E aí gostou? Uhum. Se identificou com essa área? Isso. E você é de onde aí? Eu moro aqui há muito tempo, mas eu sou do Paraná. Ah. E aí como que é? Aí você viu a oportunidade de trabalhar com isso e deu certo. Aí largou a vida de garçom. É, na verdade, não larga assim, né? É. Uma hora você tapa. Temporariamente como chefe de cozinha, né? Mas se precisar, ele tá dando uma mãozinha lá também, não é isso? Porque tem restaurante que você vai no salão, chega até oferecer o prato, explicar pro cliente. Isso é legal. Aí depois você vai na cozinha, acaba fazendo o prato que você ofereceu. E lá na cozinha são quantas pessoas? Você tá coordenando a cozinha ali? Como é que tá? É, no horário que eu tô, a gente é em três. Aham. Depois tem o outro turno, né? Da noite. Hum, entendi. Aí você mandando lá, fazendo. Agora eu acho que essa foi só a primeira semana, né? Do festival. Então, agora que o pessoal tá conhecendo, muita gente assistindo o programa, né? Anderson, venha pra cá. Já tá, ele já tá, vocês precisam ver como ele tava sentado estrategicamente na poltrona dele, na pontinha. Já esperando ser chamado. Tá, vem aqui. Não é? É, ô, com certeza. Quem que vai querer perder uma delícia dessa? O cheiro não tá bom? Tá, ó, pelos corredores daqui da TV. Eu tô sentindo. Com certeza. Vamos mostrar o passaporte aqui pro pessoal em casa, que eu falei no começo, ó. Muito legal, gente. Ele gosta de apresentar, ele falando enquanto o chefe tá terminando aqui. Olha só, eu não sei quem que tá conseguindo já aí preencher. Eu já mostrei os copos. Já mostrou os copos. Preencher. Mas é muito fácil, gente. Olha, é baba pra ganhar esses copos. É só você, olha só. E lá em algum dos estabelecimentos que estão participando dos sabores de um diaí, pede o seu prato, que é um mais gostoso que o outro. Eu vou experimentar esse, vamos ver. E aí você carimba o seu passaporte com seis carimbos, ganha aqueles lindos copos que a Tenei mostrou pra vocês. Certo? Tá fácil. Você vai perder? Não, não vou também. E pior que, olha, você pode falar, mas eu não posso. Tem pratos pra tudo que é tipo de gosto, viu, gente? Tem, né? Tem doce, tem salgado. Pra quem tá de dieta também tem prato, pode ir lá fazer. E todos os restaurantes, sempre você dá uma conversada. Às vezes foi o que ontem o nosso chefe que veio falar, fazer a pizza cone que tava, olha, sensacional, gente. Sensacional, espetacular. Eu, de verdade, eu sempre ficava, gente, mas uma pizza num cone, o Anderson já tinha ido. E olha, eu amei, viu? O pessoal até onde que comentou aqui, experimentou, gostou muito também. Ele tava falando que de repente se você não quer o bacon, você pode pedir pra fazer sem bacon. Exatamente. Só porque tá ali, aquele prato do... Não, você quer aquele cone, mas você pode pedir sem alguma coisa do prato também, viu? Exatamente. Mas... Você gosta de fettuccine? Ô, quem que não gosta... Olha esse cheiro. Não, delicioso. Olha, esse é pra arrasar. O alecrim, gente, deu um perfume, ficou um cheirinho do alecrim. Esse prato, eu não sei se eu prestei atenção, ele serve até quantas pessoas? Duas pessoas. Mas duas pessoas bem servidas, né? Vamos combinar, galera, que dá pra... Uma mulher e um homem tranquilo, né? Lógico, porque o homem sempre come mais. Sempre. E a mulher educadamente, mesmo que tá com vontade, ele tá com vontade de comer, assim, não, pode ficar, amor. É assim? É. Você sempre faz isso comigo? Porque eu só saio com a Tânia pra comer, entendeu? Porque eu já sei que vai sobrar. Você fala assim, não, pode pegar o resto, mas você fala, podia comer mais um pouquinho, não, mas deixa pra ele e a gente sabe que o homem geralmente gosta de comer um pouquinho mais. Porque é verdade, Tânia. Olha que bonito. É a delicadeza feminina. É pra casar. A sensibilidade feminina. Não tem função, não. Vamos lá. Olha esse prato, gente. Ah, ó, salivando. Eu falo, quando o prato é bom e você sabe que vai ser gostoso, é que você vai pra comer já salivando. Já. Olha isso. Eu tô aqui, ó. Todo mundo, com certeza, em casa. Olha que lindo. Aí vai, ó, o toque do chefe. Vai parmesão em cima também desse prato? Ah, é? Ele vai ou vai a gosto? Aí vai a gosto? É que realmente a gente manda na mesa, né? Porque tem pessoas que podem não... Entendi. Só um minutinho, põe um pouco de parmesão, né? Coloquei a gosto, agosto, mês de agosto. É com muito gosto que você foi bastante com essa. Eu posso até... Eu como, mas eu até como sempre. Porque eu gosto de sentir bem o gosto aqui. Eu quero pegar da carne. Se eu cortar o macarrão, meu pai lá de casa vai gritar. Então eu vou, tá? É, sacrilégio. Vou pegar a carne aqui primeiro. Eu já gosto de comer tudo junto. Vamos ver consigo, né? Eu vou chamar meus amigos de São Paulo pra virem pra cá. O pessoal fala tanto. Você não vai lá hoje? Eu vou hoje no Vila. Aliás, hoje, dica... Deixa eu... Pera aí, deixa eu comer. Eu vou dar uma dica incrível pra vocês. Gente! Que carne boa! Pera aí, deixa eu conseguir enrolar aqui tudo. Não tá demais? Vou pegar aqui. Não vou pegar isso aqui no bolo. Dizem que se eu comer só uma vez, é porque eu não gostei. Então dá licença. Só mais uma vez. É o que me falam, né? Mandam um e-mail pra mim. Ah, você comeu só uma vez. Você não gostou. Mentira, que às vezes não dá, ó. Essa daqui. Mas agora eu vou. Tá lá. Eu comei só a carne, que eu queria sentir o gostinho mesmo. Agora com o macarrão. Gente, sensacional! E foi o que o chefe falou. Pode ser o fettuccine, pode ser qualquer outro tipo, né? Sendo a massa seca, você pode... Variando. Talharim, fettuccine, espaguete. Gente, sensacional! Delícia! Primeiro, depois a dica... Lógico! Aprovadíssimo, pessoal! Ó, o nosso prato já tá aqui, então. Vila Pizza Bar Fettuccine A Urupê. Sensacional, gente! Façam isso, né? Daqui a pouquinho a gente come um pouquinho mais, né, Anderson? Eu vou comer mais. Lógico que eu vou comer mais. Deixa eu agradecer o nosso chefe aqui. Muito obrigada, chefe. Muito obrigada. Volte sempre, viu, Ellen? Volte, beijo também. Beijo pra todo mundo lá do Vila.